O Radar AMM está chegando com os seguintes destaques. A AMM nas micros terá semana movimentada. Evento será realizado em quatro micro-regionais, com informação direcionada para gestores e servidores locais. Mobilidade urbana, que polua menos, é o desafio apontado por especialista em um webinário da AMM sobre sustentabilidade. Minas Summit tem inscrição gratuita para municípios afiliados da AMM. O evento é o maior encontro de inovação corporativa em Minas Gerais. O Radar AMM está no ar, agora. O Grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. A AMM nas Micros percorrerá na próxima semana quatro micro-regionais com informação direcionada para os servidores e gestores locais. O evento estará em quatro cidades. Patos de Minas, na segunda-feira, dia 26, Paracatu, na quarta-feira, dia 28, quinta, dia 29, em Sete Lagoas e, no dia 30, o evento chega a Congonhas. O projeto da AMM vai percorrer todo o Estado, é promovido em parceria com as Microrregionais e a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Em todas as outras edições, foi um sucesso. E, claro, com capacitação, aproximação da AMM com as Micros. Como tem destacado o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius. Quando a gente realizou a AMM nas Micros, foi justamente para descentralizar a questão da administração pública e a experiência do dia a dia na prática de gestão. Então, trazer toda a nossa equipe técnica para as nossas Microrregionais, aproxima mais. Você imagina você levar aqui, de 10, 15, 20 municípios, 300 servidores para capacitar em Belo Horizonte. Então, é muito mais simples a gente trazer a estrutura para a Micros, que a gente está fazendo o evento. Mobilidade urbana e descarbonização. União necessária para cidades sustentáveis. Foi tema do webinário da AMM realizado nesta semana. O diretor executivo para a América do Sul, Duy Clei, Governos Locais pela Sustentabilidade, Rodrigo Perpetuo, lembrou que mobilidade urbana, que realmente polua menos, é um tema que deve ser encarado como um grande objetivo ambiental. Só que isso ainda está longe de ser uma política colocada em prática na maioria dos municípios do Brasil. Se nós olharmos os planos de mobilidade dos municípios mineiros, nós não vamos encontrar nesses planos uma perspectiva de metas de redução de emissões de gases do efeito estufa graduais e que possam zerar essas emissões ou neutralizá-las aonde não for possível. E a AMM apoiou esta semana o primeiro Encontro Regional de Meio Ambiente em Jaguaraçu, promovido pela Prefeitura do município. O assessor técnico de meio ambiente da AMM, Licínio Xavier, participou do evento ao lado do prefeito de Jaguaraçu, Márcio Lima de Paula, quando o representou o presidente da entidade e prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius. Para incentivar o empreendedorismo dos gestores públicos de Minas Gerais, a AMM apoia o Minas Summit 2023, oportunidade para a criação de novas ideias, fomento do empreendedorismo e conexão com diferentes comunidades. O evento será na próxima sexta-feira, dia 30, no Minas Centro, em Belo Horizonte, com uma agenda de palestras, workshop, network e espaço para exposição. O Radar AMM fica por aqui. Faz a notícia? Não para! Tem notícia no portal, nas redes sociais e nos conteúdos audiovisuais aqui da TV AMM. Esse programa é produzido por toda a equipe de comunicação aqui da Associação Mineira de Municípios. Bom fim de semana e até o próximo Radar!